11 horas e 43 minutos, vamos trazer notícias pra você lá de Parintins, depois da tentativa de fuga da cadeia pública improvisada lá de Parintins, foi feita uma revista lá no presídio, foram apreendidos celulares, inclusive um caderno que contabilizava compra de tráfico de drogas, o comércio de tráfico de drogas dentro da cadeia. Tadeu de Souza, direto do estúdio agora Parintins, traz os detalhes pra gente aqui na tela, Tadeu. Alô Márcio, alô amigos do Agora, já estão em Manaus os líderes da tentativa de fuga que foi frustrada pela força tática da polícia militar aqui em Parintins. Essas pessoas foram transferidas ontem para Manaus, para presídio da capital. Também foram transferidos os envolvidos no assalto à residência de um empresário em Boa Vista do Ramos, empresário do setor de combustível. Eles tentaram, eles obtiveram a informação, esse aqui ainda é do pessoal que fugiu, o outro, mostra para o outro lá, é o, esse aqui ó, de Alex e Viana de São Irmãos. Alex e Viana de Jesus, tem o outro aí, cadê? O Arão, Viana de Jesus. Ainda tem mais um Viana de Jesus aí. Esse aqui é o Edneu, é o que guardava as armas, né? O que guardava as armas. Então é assim, esses são acusados, eles invadiram a residência de um empresário, nós noticiamos aqui no programa da comunidade, atrás de 300 mil reais e acabaram presos, o assalto rendeu apenas 5 mil reais. Na tela do Agora. Já estão em Manaus os presos que a justiça considera de alta periculosidade e que lideraram a tentativa de fuga frustrada na madrugada de domingo. São eles, Luiz Mário Martins Figueiredo, 30 anos, o Luiz Mário, apontado pela polícia, como líder da facção criminosa FDN em Parintins. José Lúcio Soares Maia, 29 anos, o Angínio. Ronei Sagama, 26 anos, o Bau. Nelivaldo Tavares Guimarães Filho, 25 anos, o Caneleira. Matheus Lopes da Costa, 23 anos. E Andrei de Souza da Silva, 25 anos, o Beiramar. Também foram transferidos para presídios da capital os envolvidos no assalto à residência de um empresário do setor de combustível em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. Foram transferidos os irmãos Diego Viana de Jesus, 27 anos, Alex Viana de Jesus, 23 anos e Arão Viana de Jesus, 19 anos. Ednelson dos Santos, 41 anos, Janderson de Souza Castro, o Fofo, 41 anos, que era o piloto da voadeira usada no assalto. E da Ilson da Silva Campos, 22 anos. Todos já estão na capital do estado. Agora, Márcia, veja bem uma situação aqui, Parintins. Coloca na tela aí a droga. Olha a quantidade de droga dentro do presídio, Márcia. Celular à vontade, dinheiro, pendrives, enfim. A informação que a gente tem, Márcia, é de que na Semana da Pátria houve uma verdadeira farra dos presos dentro da unidade prisional de Parintins. O que é que acontece? Não tem, não tem revista feminina no presídio. Por quê? Porque não tem funcionários. O estado não colocou funcionários, funcionárias para fazer revista. Apenas uma pessoa, uma senhora, que faz a revista, ela estava de férias, o mês de agosto todo. E olha a quantidade de droga. Tem mais droga dentro do presídio do que fora. Na tela do agora. Uma revista do presídio de Parintins aprendeu uma surpreendente quantidade de droga. 22 celulares, carregadores, pendrives, facas e um livro com toda a contabilidade da venda de droga dentro do presídio de Parintins. A reportagem do programa da comunidade apurou que já faz alguns meses que não há revista feminina no presídio, porque não há funcionários disponíveis. Foram esses os destaques aqui de Parintins. E mais uma vez a gente mostra a falência da segurança pública aqui no interior do estado. Olha, tudo isso aqui no presídio. Tudo dentro do presídio. Olha aí, essa imensa quantidade de droga dentro do presídio. Não tem revista feminina. Ou seja, a mulherada entra com o que quiser. Não precisa nem fazer como essa que foi flagrada aí, né, transportando o celular nas partes íntimas. Não precisa nem isso. Pode levar na sacola, pode levar à vontade. Esta é a segurança que nós temos aqui no interior do estado. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A única coisa que estava lícita ali era o Novo Testamento. A não ser que eles tivessem pervertido o Novo Testamento, colocado folha ali para poder fazer a contabilidade da droga. Não é possível. 11h47, a gente sai de Parintins, vai para Irunepé. Um homem foi espancado pelos seguranças do prefeito da cidade, Railan Barroso. Segundo informações, tudo porque o rapaz fez um comentário. Segundo informações, tudo porque o rapaz fez um comentário no Facebook. O caso aconteceu dentro de um hotel do município. E câmeras de segurança mostraram o momento em que ele foi retirado do hotel. Olha aí, ele foi levantado e chegou lá o pessoal e foi lá para dentro e foi a forra com o homem bater. Todos os três, olha ali, ó. Batendo nele, chega mais um, não sei se foi quatro, cinco, seis, sete, oito, tudo isso para bater? Não, eles estavam ali vendo o que estava acontecendo. Aí, olha ali, foi a turma do texadiz, como diz o Ivan. E o homem está lá dentro apanhando. O homem está lá dentro apanhando. Esse que está sem camisa, que você vê de boné, é o bebê. Agora, segundo informações aqui da redação, foi mantido o contato, né? Olha aí, ó, o bebê que está sem camisa, olha lá. Olha aí, levantando o cara, olha aí, ó. Puxando confusão. Esse é o segurança, esse de calça jeans ali, ó. Aí, chega mais dois, leva o homem lá para trás e diz que bateram nele, bateram muito, viu? Segundo informações, bateram e bateram muito. Começou a chegar o pessoal para tentar apartar a briga. Segundo informações, ele fez uma postagem no Facebook, traz para mim a postagem do Facebook, que eu vou já dizer qual foi a manifestação. Nós tentamos manter contato com o prefeito, tentamos manter contato com a representação do município de Eiru-Nepé e conseguimos manter contato com o vice. Alô, governador, o asfalto eleitoreiro está com o serviço devagar quase parando. Em algumas ruas o serviço ficou péssimo devido ao prefeito só viver fora do município, tomando cafezinho e bajulando políticos. Ele chega na terça e sempre volta no sábado, quando não é de avião fretado, na MAP, pago por cada um de nós, Eiru-Nepéenses. Eiru-Nepéenses. Esse aí, e ele coloca a rua, a rua Olavo Bilac, após uma semana de asfalto, diz que o assalto já está quebrando todo, né? E aí nós tivemos contato com representantes lá do município de Eiru-Nepé e, segundo informações, essa briga, esse aqui é o prefeito, Railan Barroso, do município de Eiru-Nepé, também caiu no golpe do reconhecimento com um dos... Não, isso aqui é uma coisa aqui. Isso aqui não tem nada a ver, não. É só para identificar o homem. Podia ter tirado aqui, né? Só para identificar o homem, quem é o prefeito. Agora, segundo informações do vice-prefeito, a informação que traz para a gente é que esse homem arrumou essa confusão por conta dele e que não há essa informação e nem essa ordem de que ele teria apanhado por causa dessa postagem. Segundo informações do vice-prefeito, ele foi um problema pessoal dele com essas pessoas e que não tem nada a ver com nenhuma ordem dada pelo prefeito para tirar aí a limpo essa história dessa postagem dele. O fato é que o homem apanhou, é segurança realmente do prefeito, é segurança do prefeito, os outros envolvidos também são segurança do prefeito e os três acabaram criando uma confusão, foi feito o boletim de ocorrência, como você está vendo aí, o nome do vice-prefeito é Sérgio Ione e a gente está trazendo para você o boletim de ocorrência da confusão, o comunicante, como você está vendo ali, é o Renner Alves das Concelos, o autor do comentário no Facebook e os autores que ele identificou, Bebé e Aristeu, ambos segurança também do prefeito. Está aí, ele conta a história toda, o polícia vai investigar a motivação dessa agressão física, como você está vendo aí, se realmente houve essa ordem do prefeito ou não. Então, óbvio que os seguranças vão dizer que não houve, né? Claro. 11 horas e 51 minutos vão dizer que não houve, não sei se houve ou se não houve, mas eles vão dar essa informação, ninguém vai dizer lá que o prefeito não tomou bater em ninguém, com toda certeza. 11 horas e 51 minutos, a polícia do Amazonas prendeu Alex Sandro Nascimento, conhecido como Jacaré, ele é fugitivo da Justiça do Pará. O motivo, ele é acusado de integrar uma facção criminosa que atua aqui no Estado. Quem vai contar os detalhes dessa prisão pra gente é a Meixa Piama, aqui, visto no Estado Paraense, tá, minha gente? Que atua no Estado Paraense, foi preso aqui. Quem vai trazer os detalhes pra gente na tela é a Meixa Piama. Amém? Pois é, Márcio, o Alexandro Serafino Nogueira, mais conhecido como Jacaré, de 43 anos, foi apresentado aqui no prédio da Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro. Ele é foragido da Justiça do Estado do Pará. E esse mandado de prisão preventiva teria sido expedido em 2015. Mas, além de ser homicida também, o Jacaré é um dos líderes de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Eu vou conversar agora com o delegado diretor do DENARC, Paulo Mavignier. Ele é do alto escalão, né, doutor? Sim, perfeitamente. O Jacaré foi investigado pelo departamento, né, e ontem nós conseguimos, com o apoio da Secretaria de Inteligência e da Polinha, ter efetuado a prisão dele. A prisão dele representa a saída de uma liderança das ruas de uma facção que vai pro sistema prisional. Possivelmente alguém deva ascender ao lugar dele. Mas é um recado da polícia que quem ascender o comando de facção aqui em Manaus, seja qual for, será preso, será enviado ao sistema prisional. Então, a prisão dele é extremamente importante porque ele é uma liderança, ele é responsável por ordens de execuções, negociações de grande carregamento de droga. Então, a gente considera uma vitória para o sistema, para a polícia, para a sociedade, com a saída dele das ruas. Doutor, ele foi preso aonde? Ele foi preso num condomínio de classe média, num condomínio fechado, na Torquadro Tapajós. Não esboçou reação e, no momento da prisão dele, não foi encontrado nada de ilegal na residência dele. Mas, ele já tinha esse mandado, né, ele respondia da justiça paraense, mandado por homicídio, e ele foi recolhido e, possivelmente, será recambiado à Suzip do Pará. Doutor, o nome dele é citado nos salves aí, que são enviados nos WhatsApps, né, das facções? Sim, ele aparece em quase todos os salves, como membro do alto comando, né. Então, isso aí, realmente, alertou a preocupação do DENARC em atuar em relação a esses nomes, né. A gente sempre está investigando e grandes prisões que vêm acontecendo aí, diuturnamente. sempre existe uma ligação, um liame entre eles, então, eles vão caindo de forma gradativa. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. O jacaré está fora de circulação e foi indiciado por homicídio e, daqui, ele será encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Márcio, volto com você. Obrigada. Meio Chapeama, a gente traz mais um fato positivo, mais um salto positivo, que é a prisão de quem está cometendo crime. Quem comete crime tem que ir para a cadeia, não tem que estar correndo pela sociedade aí, usufruindo dos restaurantes, do cidadão de bem, não. Tem que ir para a cadeia e comer comida, comer marmita de cadeia. 11 horas e 54 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, quer saber o que é notícia no Brasil e no mundo, 24 horas por dia? Então, fica ligado nas justiças do Portal em Tempo que hoje a Mara Magalhães atualiza para a gente as informações do nosso portal. Mara? Olá para você que está acompanhando a nossa programação. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta terça-feira o julgamento da denúncia de racismo contra o deputado Jair Bolsonaro feito pela Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado de promover manifestações discriminatórias contra quilombolas, índios, refugiados, mulheres e homossexuais. O julgamento foi iniciado no dia 28 de agosto, mas foi interrompido após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o candidato à presidência Jair Bolsonaro está internado após ser vítima de um atentado durante um ato de campanha em Juiz de Fora. Olha, o presidente Michel Temer assinou duas medidas provisórias voltadas à gestão e apoio de museus. Uma das medidas é a criação da Agência Brasileira de Museus que passará a administrar os museus que estavam sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus. A agência também participará da reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído por um incêndio no início do mês de setembro. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que estuda aplicar uma multa de 5 mil reais por viagem àqueles que contratarem transportes rodoviários de carga com valor inferior ao proposto pela agência. A NTT também disse que estuda também a aplicação de 3 mil reais em multa para quem anunciar ou intermediar a contratação de frete com valor inferior ao piso mínimo. Se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pela roda Em Tempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima. Muito obrigada, Mara Magalhães. Lembrando você que está aí do outro lado que o Portal Em Tempo também vai transmitir ao vivo o debate que acontece hoje às 10 e 15 da noite. Já está tudo pronto, cenário pronto, tudo pronto. E o Vitor Gouveia também foi às ruas para trazer um recado para você que está aí do outro lado ainda indeciso sobre o debate hoje. Ele foi lá no Terminal 3. Vamos ver. Seis candidatos, uma hora e meia de debate. O que você quer saber? Eu quero saber qual é a proposta para melhorar a saúde. Será que eles estão preocupados com a segurança? Eu quero saber o que eles vão fazer pela educação. Quer conhecer as propostas dos candidatos ao governo? Então, terça-feira, dia 11 de setembro, tem debate às 10 e 15 da noite. Você não pode perder. TV Em Tempo, eleições 2018. Muito obrigada, Vitor. Além desses temas que a população mesmo manifestou agora aqui na entrada do Vitor, também nós vamos falar sobre o interior do Estado, o que se deve fazer, o que o governador pode fazer para melhorar a situação de quem mora nos municípios do nosso interior do Estado, região metropolitana também. Vamos falar sobre geração de emprego e renda, além da segurança, educação, saúde, tudo isso que a gente todos os dias fala na nossa mesa, do café, no nosso almoço, e que são assuntos tão importantes e primordiais para que a gente consiga um Estado melhor, uma capital melhor, toda uma convivência melhor, qualidade de vida. Os assuntos são determinados, que são esses, mas a pergunta é livre. Se quiser falar de números, estatística, resultados de projetos anteriores, todos os assuntos que os candidatos a governo do Estado farão, aquele que estará lá, no meio de todos eles, falando sobre o assunto escolhido por cada um desses candidatos. Essa pessoa que vai ser sabatinada, vai ter a oportunidade de responder perguntas, de dizer ideias, de trazer propostas, de levar propostas para todo mundo que está em casa com essa indecisão, 43% de pessoas indecisas ainda, eleitores indecisos, não sabem em quem votar, não sabem se irão votar, não sabem se votarão nulo, se votarão branco. Então é muito importante que todos participem, que todos assistam e principalmente que você saia de casa no dia 7 de outubro para ir às urnas, escolher quem você quer que gerencie, quem você quer que administre o Estado do Amazonas e definir o nosso poder legislativo, tanto estadual quanto federal. Vai votar também para senadores. E por falar nisso, amanhã a gente começa também uma rodada de entrevistas com os senadores, candidatos às duas vagas que comporão ali o Congresso Nacional. Então fica ligado, a partir de amanhã você também vai poder ouvir as oportunidades e as propostas dos nossos senadores. 11h59, um grande beijo para você. Amanhã tem mais, já no nosso, não sei se vai ser no nosso cenário, mas amanhã começam as nossas entrevistas com os senadores. Você fica agora com um horário eleitoral gratuito. Um beijo para você. Tchau, até amanhã.